Música Conalce, categoria pandemia show, município Simões Filho, fundado em 19 de maio de 1993 Presidente, Hugo Souza, regente, Eide Piedade Celso Machado, instrutor de linha de frente, Kerem Monteiro e Daphne Gifon Coreógrafo, trabalho coletivo, produção musical, Henrique Macedo, Maicon Correia, Lely Santara e Hugo Souza Produção artística, Celso Machado e Eide Piedade Dirigentes, Celso Machado, Eide Piedade, Lindivaldo Campos e Eguimar Santana Repertório, Duizinho Caipira, Guarani, Vermelho, Chote das Meninas, Chote de Medeira, Santa Esmeralda e do Celado E com vocês, e pra vocês Com o tema A Sonalce traz pra vocês o espetáculo com o tema Sempre é tempo de amar As diversidades, as diferenças e o teu olhar E com vocês, e pra vocês FEMALCE FEMALCE SEMURA Cainá, minha filha, se afirma, não se cagou. O amor na sua vida você encontrará. Haverá muitas guerras, muitas batalhas a seus pés, mas o amor na sua vida agir com o fruto do amor do seu filho. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?